A figura paterna de Deus. Quando Jesus, ele chegou e chamou, olha, meu Pai, os judeus caros doidos, esse homem errou, esse homem, ele blasfema, ele está blasfemando, nós vamos apendejar ele, porque ele está falando que Deus é Pai dele, ele está chamando Deus de Pai, ele é doido. E eles rasgaram as versos e ameaçavam para igrejar Jesus, quando Jesus falava que Deus era o Pai deles, porque para os judeus era inconcebido, o Pai dos judeus era quem? Nós somos filhos de Abraão, mas Deus não, nosso Pai é Abraão, Abraão é nosso Pai e não Deus. E o interessante, gente, é que a nossa vida espiritual, ela vai ser direcionada, ela vai ser regida pela forma que nós enxergamos a Deus. Como nós enxergamos a Deus, isso vai guiar a nossa vida espiritual. Então, se eu enxergo a Deus de uma maneira equivocada, de uma maneira errada, ou se eu enxergo somente um lado de Deus, e não enxergo a Deus na sua plenitude, na sua essência, eu vou ter dificuldades de me relacionar, de ter comunhão e de experimentar a plenitude da vontade de Deus na minha vida. Existem formas de enxergar a Deus que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Existem maneiras que as pessoas, elas enxergam a Deus, gente, e isso é muito invenção do homem, e isso só atrapalha o nosso relacionamento, a ponto com que nós nos enxergamos a Deus. Muitas pessoas enxergam Deus como um ser legalista. O que é um ser legalista? É aquele que pune, como a lei é transmitida. Aquele que está ali, para punir, eu vou punir. Você, senhor, ali nos meus preceitos, eu vou vir com chicote, eu vou vir com a chibatada. Um legalista que espera o erro para nos pegar. Muitas pessoas pensam que Deus está esperando o nosso erro para nos pegar. Deus quer me pegar. Se eu tropeçar na lei, Deus vai me pegar. Então, essas pessoas, elas vivem ali aprisionadas na lei, buscando um mérito, buscando um mérito próprio, para que elas possigam, de alguma forma, agradar a Deus, mas elas não conseguem se relacionar com Deus adequadamente. Elas não conseguem experimentar a real vontade de Deus para a vida delas. Outra forma que as pessoas visualizam Deus, visualizam Deus como um detetive, como um espião, propriamente dito. Deus, Ele está me espionando. Deus, Ele está ali, ó, às espreitas. Deus, Deus está ali atrás daquela porta ali me olhando, de quebradinho, para me pegar mesmo. Deus, Ele fica ali me observando. E o pior, que nos observa, mas sempre se relacionar. Deus está me olhando, mas Deus não quer nada comigo. Existe um conceito, uma corrente teológica, que fala que Deus, Ele criou o mundo, mas Deus, Ele não se manifesta mais no mundo. Deus, Ele criou o mundo, mas não se manifesta. Ele não age mais. Ele está só observando tudo, mas não age. Ele é todo poderoso, mas Ele não se manifesta na sua criatura, na sua criação. Muitos veem Deus como um ator, né? Que está ali, ó, um escutrono, só olhando mesmo. Um Deus que só sabe falar, mas que não interage, não se manifesta a favor da sua criatura. ou dos seus filhos. E esses conceitos, eles nos atrapalham de nos entregarmos totalmente a Deus. De experimentar a plenitude da vontade de Deus para a nossa vida. Por quê? Como eu vou orar? Ou como eu vou experimentar a comunhão com um ser que é todo poderoso, que é onipotente, que pode todas as coisas? sabendo que este, Ele pode me destruir, Ele pode me pegar, se eu errar, Ele vai me jogar no inferno. Esse conceito de Deus, Ele nos atrapalha, Ele nos distancia de Deus, Ele nos distancia da verdade de Deus, nos atrapalha de chegar inteiro. o Senhor está em casa. eu coloco todos os dias o meu coração diante do Senhor, que o meu coração possa estar sempre perto do Senhor. Em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por este mundo esta noite, Deus. Deus amado, eu quero apresentar a cada vida, Deus amado, que experimentou, Deus amado, da Tua vida, da Tua graça, do Teu amor sobre a vida deles, meu Pai. Eu quero apresentar os pedidos de oração hoje para essas vidas aqui, Senhor. Deus amado, Bruno Eduardo, Deus amado, em nome de Jesus, Papai, Deus amado, toma, Deus amado, essa vida, toma, Deus amado, a vida de cada pessoa que aqui está, que precisa, Deus, de uma oração, que precisa, de uma intervenção do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode fazer, ó Deus amado, infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, ó Deus, segundo o Teu poder que opera sobre nós. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, toma, Deus amado, a vida do Teu povo, toma o coração do Teu povo, toma, Deus amado, Deus amado, a Tua igreja, Pai, de forma poderosa. Abençoa, Deus, essa semana, Deus amado, em nome de Jesus, esse restante semana, que seja Deus de notícias poderosas, notícias a Deus surpreendentes, que Deus amado, o Senhor possa usar o Teu corpo, Deus amado, para alcançar, Deus, aqueles que precisam ser alcançados. Deus, muito obrigado por essa noite, nós agradecemos e bendicemos ao Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Cumprimento, cinco pessoas, deseje elas uma semana abençoada, em nome de Jesus. até que uma feira os homens aí passaram o dinheiro no churrasco, né? Quinze reales, quinze reales. Passar pro Alex, passar pro Bruno, nome de Jesus. Amém. 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 Temgehen. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL